Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, cá estou eu para a tua Agenda Astral. E esta semana nós vamos falar do acontecimento mais importante que vai ocorrer no ano de 2022, em termos astrológicos, que é a conjunção do Júpiter com o Neptuno em Peixes, que vai ocorrer no próximo dia 12 de Abril. Neste vídeo eu vou-te dizer em que área de vida é que esta conjunção vai calhar, o que é que tu podes esperar e como é que tu deves fazer para poder aproveitar corretamente estas energias dos céus, ok? Mais uma vez lembro-te que eu vou dividir o vídeo em 12 partes, cada uma dessas partes corresponde a um signo, portanto, deves ver para o teu signo, para o teu ascendente e para a tua Lua. Cada vez que eu mudar de signo, eu vou colocar um cartãozinho aqui nesta caixinha, e assim tu já sabes qual é a parte do vídeo que corresponde para ti, vês apenas aquilo que é importante e o resto deixa ficar, ou então podes partilhar com outras pessoas que tenham outros signos, ou outras ascendentes ou Luas, e assim também ajudas a que eles compreendam melhor as fases por que elas estão a passar, ok? Vamos lá começar para os meus caros amigos Carneiro Áreas. Ora bem, meus amigos Carneiro, para vocês esta conjunção do Júpiter e Neptuno calha numa área muito importante que tem a ver com algo que é mais escondido dentro da vossa vida. Dizemos mesmo até um bocado inconsciente, ok? Tem muito a ver com a vossa mente, tem muito a ver com aquilo que está guardado lá dentro da mente, e esta fase é uma fase que por termos aqui três energias extremamente fortes, o Júpiter, o Neptuno e o Peixes, pode ser uma fase extremamente criativa para vocês, ok? Então, a questão de grandes imaginações, ideias assim fantásticas, é maravilhoso, só que é importante que vocês materializem toda essa fantasia, essas ideias que passam na cabeça, senão acaba por ser mais um bocado filme do que propriamente realidade, ok? Então, se tu passares por alguma situação que seja boa e tem uma ideia fantástica, maravilhosa, aponta, que é para depois mais tarde não te vizes a esquecer. Mas, se passares por alguma coisa que não seja assim muito agradável, como por exemplo, filmes que aparecem na tua cabeça, autênticas telenovelas com pessoas ou situações que tu estejas a viver ou que atravessem no teu caminho, o importante é tu também pegares nessas ideias e colocares num papel ou colocares em algo palpável para tirares, para libertares esses pensamentos da tua cabeça e para te sentires melhor, mais em harmonia, mais feliz mesmo até, ok? Outra coisa importantíssima que te pode acontecer, exatamente por causa desta energia, é sentir-te um bocado perdido, um bocado perdida, ok? Sem saberes muito bem onde é que és ir, o que é que és fazer, pode mesmo até haver aqui algumas situações ligadas com o passado e perguntar-te será que eu fiz tudo o que devia fazer, será que foi bem esta minha atitude, etc, etc. Então, por mais nesta fase que estamos a falar no teu aniversário e, portanto, estás aqui a terminar esta fase do inferno astral, pode haver aqui algumas dúvidas, algumas incertezas na tua vida, por isso é normal que tu necessites de te virar para algo que seja mais sensível e, portanto, o lado artístico é maravilhoso, ou mesmo se tu até quiseres, porque há muita gente que está a desportar nesse sentido também, o lado mais espiritual, como o yoga, meditações, o tai chi, caminhadas na natureza, alguma coisa que tu possas fazer para que consigas estar mais em conexão com a tua alma, com o teu espírito e consigas ter ali, tipo, um GPS que te ajude a entender o que é que tu precisas de fazer daqui para a frente, ok? Eu lembro-te que esta situação é extremamente importante mesmo, a energia vai ser muito forte, por isso, se tu não tiveres aqui algo com que te possas agarrar, tipo tábua de salvação, podes sentir mesmo que estás à deriva e que, de alguma forma, te podes afogar, ok? Então, é importante tu perceber estas emoções que podem aflorar aqui em ti e teres um bocadinho mais de mão nelas para poderes, de alguma forma, utilizá-las a teu favor. Lembrando-te que, se tu viveste alguma coisa, ou estás a viver alguma coisa que seja mais emocional, é sempre o universo a lembrar-te que há alguma coisa que tens para aprender e para aprimorar no teu ser, derivada daquela experiência, ok? Então, é importante, se tu quiseres mesmo até procurares algum género de ajuda em termos de terapia, ou mesmo a psicologia, ou alguém que te possa ajudar a ultrapassar esta fase que pode ser, assim, um bocadinho mais fantasiosa ou mais intensa emocionalmente, é extremamente importante, até porque tu vais ter a oportunidade de desvaziar um bocado ali a tua mochila kármica e avançar na vida com mais leveza após esta situação, ok? Vou tirar uma carta do Oráculo da Estocatumância para entendermos um pouco melhor como é que será esta tua energia neste 12 de Abril e também os dias que antecedem e vão a seguir a esta data. E o Oráculo da Estocatumância, para os meus amigos Carneiro Ares, dá-me a indicação de que a vossa energia será... Olha, nem de propósito, é mesmo peixe! Pode ser uma energia, atenção, como eu dizia há bocado, ligada com ilusões, ok? Às vezes pode-se iludir com alguma coisa, muitas fantasias, muitas ideias, mas é importante teres os pés bem assentes na Terra, ok? Saberes utilizar corretamente toda esta capacidade que te vai ser dada, toda esta sensibilidade que te vai ser dada, para tu poderes ter aqui alguns insights, alguma coisa que possa ser extremamente útil para a tua vida, mas ao mesmo tempo não andes a viajar na maionese e estejas ali a utilizar isto concretamente na tua vida, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas como o último conselho para esta energia. E o Oráculo da Estocatumância dá-me a indicação de que... Olha, está mesmo bastante sensível, realmente! Repara, são as duas cartas que estão implícitas nesta situação, é a conjunção... Ui, até saltou! É a conjunção entre o Neptuno, o Júpiter, em cima de peixe. Portanto, isto está muito forte para ti, principalmente aquela situação de barco perdido na deriva, no meio de um oceano e é importante que tu ligares o GPS, ok? Liga o GPS, vai para o meio da natureza, coisas que sejam mais calmas, liga-te muito ao mundo espiritual porque vai ser aqui um abrir de olhos para ti, algo que pode aparecer aqui de uma forma completamente diferente daquilo que tinhas imaginado ou que estás habituado a ver e que te vai ajudar a pôr em prática toda esta sensibilidade que tu já tens, mas que normalmente não dás muita importância a ela, ok? Então, atenção! Pés bem acentes na Terra, porque se utilizares agora esta energia de uma forma positiva para ti, pode ser extremamente útil para ti em termos futuros, de maneira que tu saberes pôr em prática mais este teu lado sensível, que está em ti, mas que tu não costumas dar muito interesse, ok? Não te esqueças também, no dia 12 de Abril eu vou estar por aqui para fazer uma live especial para falarmos sobre esta situação e eu tenho notícias excelentes para ti em relação a isto, por isso fica atento à caixa do correio ou e-mail, porque eu vou-te enviar e-mails com informações, nomeadamente sobre o projeto Ascensão Astral, que eu estou a lançar agora neste momento, e portanto fica atento à tua caixa do correio. Se ainda não subscreveste a minha lista VIP, convém que o faças para que possas então receber este e-mail com as informações e poderes preparar-te ainda melhor para poder utilizar corretamente estas energias, ok? Passas no meu site www.anamacieira.com e escreves-te na lista VIP e recebes então todas as informações por e-mail. E assim, e saiba. E você tem que mostrar bunu? E você tem muito a pena mudançar. E você tem que fazer isso aqui no relacionamento,